O crime aconteceu no dia 22 de junho de 2022, no bairro Ípica, em Palmas. A vítima foi alvejada por cinco tiros no momento que chegava na casa dos pais. De acordo com o Ministério Público, o homem não aceitava uma construção que estava sendo feita na residência da família de Valéria. O Tribunal do Júri considerou o crime feminicídio. O homem proferiu xingamentos contra a mulher. Ela estava desarmada e foi morta na frente da filha. O homem foi condenado a mais de 27 anos de prisão pela morte da Valéria Lês da Silva, de 28 anos.